Bem-vindos ao canal Procopio! Você tá bem, Julie? É, eu tô bem. Oi, bebê. Ah, oi, Kate. Ah, e aí, Jasmine? Oiê. É, eu acho melhor a gente ir. Ah, qual é? Mas o sinal ainda nem tocou. Então pode deixar que eu vou sozinha. Você acha que ela sabe? Ah, eu duvido, gatinha. Que amigos legais você tem, né? O quê? Como assim? Quer dizer que você ainda não descobriu? Do que você tá falando, Scott? Relaxe que você vai descobrir já já. Descobriu o quê? Eu já disse, você vai descobrir. Mas, na verdade, eu não me importo o suficiente pra contar pra você. É, se eu fosse você, se preparava, Julie. Tem muita coisa vindo por aí. Ele provavelmente tá tentando me enganar, assim como ele faz com todo mundo. Não é? Ai, vocês são nojentas. Relaxa, ele não vai contar nada. Tá bom. Você tá bem, Julie? Tô sim. É só o Scott que me falou uma coisa estranha. Provavelmente não é nada. É, e provavelmente você tá certa. Hã? Tá tudo bem com você? Isso é tão cruel, Kate. Como assim? Do que ele tá falando, Kate? Ah, eu não tenho ideia. Esse cara é um problema. Ah, é que nós moramos perto um do outro. Por isso que nós vamos juntos. É, até amanhã, amor. Vai lá atrás deles. Boa sorte. O quê? Ah, nem nada não. Ah, oi amor e melhor amiga. Ah, amor, isso não é o que tá parecendo. Então, você não tava beijando a minha ex-melhor amiga? Ex-ex-melhor amiga? É, se divirtam trocando saliva um com o outro. Ah, aquele idiota. Eu vou matar ele. Aí, seu idiota. Ela me deixou por sua causa. Ah, é sério? Porque eu me lembro muito bem de ver você traindo ela. Eu só deixei ela ciente disso. Se você não tivesse traído ela, ela não teria te deixado. Na verdade, o que eu te fiz foi um favor. Ah, boa sorte indo a público com a Jasmine, cara. Você vai precisar. Ah, John. Vem aqui rapidinho. Poderia tirar esse imbecil aqui da minha frente? Você podia parar de se envolver em briga, né? Não, mano. Eu prefiro recusar essa oferta. É claro que passa. Só... Não seja pego. E a nossa aula começou faz 20 minutos. Então, bora lá. Ah, que ótimo. É a outra garota. A Julie Lawson não veio hoje? Desde quando você se importa com alguém aqui? Bom, é que a melhor amiga dela tá aqui. Mas ela não. Se estão falando sobre a Julie, ela saiu. Ah, é? Jasmine, você tá suando demais. Aconteceu alguma coisa? Ele tá se preocupando comigo? Ah, você tá bem sorridente, não? Ah, eu não me importo muito, não. Mas eu acho que é por causa que ela saiu e isso me deixou um pouquinho inquieto. Meio que parece que vocês não são mais amigas. É isso? Ele sabe de alguma coisa. É definitivamente o Scott que eu conheço. Eu já vou indo. Se divirtam estudando. Falou aí pra vocês. Escondido atrás da Scott. Isso não é do seu feitio. Eu consegui. Eu não tava preparada. Eu te disse pra se preparar. Eu tava preocupada porque eles estavam se aproximando e ficando cada vez mais amigos. E eu cheguei à conclusão que isso aconteceu porque viraram amigos próximos. Eu não poderia estar mais enganada sobre essa amizade. Isso é fora do meu feitio pra você, Scott? É bom falar com alguém que me escute. É, você tá certa. Obrigada, Scott. Ah, não foi nada não. Mas, por que você veio aqui atrás, afinal? Ah, na verdade eu só vim aqui pra... Você sabe. Mas aí eu vi você. Ei, fumar não faz bem pra você. É melhor a gente voltar. A aula já acabou. Ela não consegue parar de pensar nele. Ah, pobre coitada. Eu finalmente achei você. A gente pode, por favor, conversar? Ah, eu... Por favor, eu só queria dizer... E aí, Julie? Vem comigo que eu quero te levar em um lugar irado. Julie, olha, eu sinto muito. Aí, Jazzy, eu acho que o Kate jogou a sua bolsa da Gucci na piscina. Obrigada, Scott. De novo. Ei, Scott. Isso aí, John. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, vamos se apressar, né? Tchau. Vocês podem ir na frente. Eu vou resolver uma coisa. É, que coisa? Você fez uma cicatriz nela. Agora eu vou fazer uma cicatriz na sua vida. Bem pensado. Isso não é um pouco desagradável? Caramba, você tá muito fofa, Julie. Scott, o que foi que eu disse sobre fumar? É, o que que tá rolando ali? Chamamos isso de efeito Scott. Você é uma idiota. Hum... É, isso é horrível. Ah, que saco. Meninas, parem com isso agora. Obrigada. Ah, aquela roupa... Que... amor? Ai, fica quieta, sua covarde. Pode deixar que eu vou conquistar ela de novo. E aí, já tá pronta? Uhum. É, cadê o professor? Sim, mas... Sim. Em suas posições, garotas. Interessado em balé? Isso é muito a sua cara. O que que eles estavam olhando? Scott? Ah, vamos nessa. Bem, eu já vou saindo. Até mais, meninas. Você tem isqueira? É, você tá fumando de novo. Hum, não. Ótimo toque de celular, hein? Que bosta. Alô? Hum, quem é? Ah, eu acho. Sim, claro. Quem era? É, eu não tenho tanta certeza. Eles disseram que queriam me encontrar na frente da escola. Eu vou junto com você. Pronto, agora você pode ver. Ah, esse era o meu último cigarro! Isso é ótimo, agora você não tem mais motivo pra fumar. Ah, tanto faço. Então, vamos nessa. Ai, ela é estranha. Espera, aquela não é a... É, foi você que me chamou aqui? Foi eu. Meu nome é Sabrosa. E o seu é Julie, né? Sim. Scottzinho! O que foi que você fez, hein? Eu vou acabar com você. Coloca ela no chão, Scott. Você vai ser expulso. Você acha que eu me importo com ela? Isso é Julie vê você fazendo isso. Ah, tá bom. Chato. O quê? O que tem de tão especial naquela garota? Você mudou tanto... Me fala o que você contou pra ela ou vaza. Você viu pra onde a Julie foi? Fica aí a dica, seu trouxa. Vai se ferrar, Scott. Droga, eu perdi a cabeça. Você tá bem? Tô. Eu sinto muito por ter que ver isso. Tá tudo bem. O que a Sabrosa disse pra você? Nada importante. Mentirosa. Por que você acha que a Julie mentiu sobre a Sabrosa? Então você tá pensando na Julie. Eu tenho que te perguntar, cara. Por que você tá tão próximo da Julie assim? Aconteceu alguma coisa? Você se lembra da Hannah? Ela traiu você com Kate, mas eu ainda não consigo entender o que isso tem a ver com a Julie. Ela passou pela mesma coisa que eu. Mas foi pior pra ela porque foi com a melhor amiga dela. Eu acho que eu só não quero que ela vire alguém como eu. Então você gosta dela? Ah, cala sua boca. Tá tirando com a minha cara? E aí, bora pra sala? Eu vou ali fumar antes de ir. Tenta não ser pego. Os professores não fazem nada. Não fazem nem o trabalho deles. Tô falando pra você tentar não ser pego pela Julie. Ah, cala a boca, John. É, parece que a gente tá na mesma sala de novo. Ai, cala a boca, Kate. Ah, que boquinha suja, hein, Julie. Que? Você pelo menos é dessa classe? O que você acha, garotinho? Se você não se importa, eu vou sentar aqui. Sai daqui. Scott, você tá fumando de novo? É, eu fumei sim. Desculpa. Certo. Julie? O que você tá arrumando aí, hein? E aí, gente? Gente? Quer sair pra fumar? Pode ser. Ei, espera aí. Fumar não faz bem pra saúde de vocês. Isso é ridículo. E não é? Bom dia, John. Ela também tá dando em cima dele. Que safada. É, o quê? Só ignora elas. O que foi? Mas e aí, você viu o Scott? Ah, ele tá meio doente. Por quê? É que o Kate tá ignorando a Jasmine e correndo atrás de mim o dia todo. Eu tô com medo. Tá bom, por via das dúvidas, fica perto de mim. Mas e se ele vier? Aí eu quebro a cara dele. E você sabe brigar? Não me entendo errado, mas você não me parece bom nisso. Fui eu que ensinei o Scott a brigar. Por que você acha que ele nunca arranjou uma briga comigo? É, tá bom. Você tem razão. Você tem aula de inglês com ele agora, certo? É, eu tenho. Então, eu vou com você. Mas você tem aula. Eu não ligo. Tem muita coisa que eu não sei sobre você. Vamos manter isso assim. O sinal tocou. Bora lá. Ah, olha lá se não é a oferecida. Ela me ignorou. Fecha essa matraca, sabrosa. Você tá mesmo nessa aula, John? Cai fora, Kate. Ah, quer resolver isso, otário? Você quer? O que foi que eu fiz pra elas? Você realmente se importa com isso? Eu acho que sim. Elas tão com inveja porque o Scott gosta de você e não delas. Nossa. E tipo, levou muito tempo pra ele confiar em alguém além de mim, desde que ele foi traído. Hã? Espera aí, o quê? Ah, aí tá você, seu otário. Você realmente acha que pode brincar comigo desse jeito? Ah, tira esse seu sorrisinho nojento dessa cara. O Scott não tá aqui pra salvar a sua pele. Me desculpa. Mas a gente se conhece? Você tá bem? Você deveria se afastar. Como você se atreve? Não brinca comigo, Kate. Eu não gosto de machucar as pessoas como o Scott. Mas se eu tiver que machucar você, eu vou. Agora some daqui. Você tá bem? Ótimo. Não conto o que aconteceu pro Scott. Eu não sei o que ele faria com o Kate se ele soubesse. Então, esse é o lugar. Então, onde é que o Scott mora? Por que você quer saber? Os garotos gostam de flores? Eu acho que eu tô prestes a descobrir. Oi? É, me contaram que você tava... Doente. Entra, então. Pode colocar aí no sofá. A sua casa é bem bonita. Ah, você gostou? É... Minha mãe que decorou. Mas cadê ela? É... É melhor não falar sobre isso. Ah, tá bom. Desculpa. Ah, meu Deus. Espera. Você deveria estar na cama. Tá tudo bem. Eu só... Julie? O que você... É pra qual lado do seu quarto? Ah, me coloca no chão. Julie! Já que você tá doente, eu vou cuidar de você. Ah, claro que não. Nossa, você tá queimando de febre. Quer que eu te pegue alguma coisa? Ah, eu tô bem. Eu cuido disso sozinho. Não preciso de você. Teimoso, como sempre. Mingau. Hã? Ah, eu quero mingau. Ah, vai logo. Tá aqui o seu... Hum, ele dormiu. É, eu achei que eu vou voltar pra casa. Não vai. Hum, ele tá dormindo mesmo? Hum, o quê? Ah. Ah, eu amo você. Hã? E tipo, levou muito tempo pra ele confiar em alguém além de mim, desde que ele foi traído. Quê? Hum. Por que ela tá dormindo na minha cama? O que você fez comigo? Ah. Ah, bom dia. Ela não ligou pra isso? Ah, eu vou te emprestar algumas roupas minhas, tá? É, tá bom, mas isso é um pouco estranho. Você acha que eu passei dos limites? Ah. É que você tá gordinho. Ah, vai vestir alguma coisa? Nossa, suas roupas são muito grandes. Você tá pronta pra ir? Uhum. Vamos embora então. Que falta de vergonha. O que vocês estão falando? Isso já tá acontecendo tem um tempo. Não faça nada de estúpido, Scott. Ai, tanto faz. Tá tudo bem? Sim. Ótimo. Ignore eles. Eles só são um bando de gente burra. O que será que essa brosa tá querendo? Bom dia, Julie. É, oi, sabrosa. Eu gostaria de pedir desculpa por tudo. Por favor, você pode ir na minha festa de Halloween? Isso seria muito importante pra mim se você fosse. Eu vou pensar sobre isso. Não, você tem que ir. Todo mundo tem que te ver lá. Tá, onde vai ser? Não se atrasa. Sabrosa tá dando uma festa? Uhum. E ela te convidou? É, eu acho que sim. Eu não tô entendendo é nada. Porque assim, ela odeia você. Não tem sentido. Bem, ela disse que quer se desculpar. Ah, é. Eu conheço a sabrosa tem cinco anos e ela nunca gostou muito de se desculpar. Se você for, toma bastante cuidado. E aí, vocês vão todos pra festa da sabrosa? Ela vai. Eu não fui convidado ainda. E o que vocês vão vestir? Eu vou vestir o que eu sempre visto. Eu não pensei nisso ainda. Escotezinho! Podemos conversar a sós, por favor? Ah, claro. Tanto faz. É legal, então... Qual é o seu sabor preferido de miojo? Hum... Galinha? O quê? É que você pode descobrir muito sobre uma pessoa pelo sabor preferido de miojo. Ah, é? E o que você descobriu sobre mim? É que você gosta de miojo de galinha. Por favor, Júlio. Trabalhe nas suas habilidades de socializar. Isso foi triste. Ah, o que você quer? Por favor, venha na minha festa! Eu quero muito passar por um tempo com você fora da escola de novo. É uma festa de galo. Vai ser divertido, eu prometo. Ah, tá, tá. Tá bom. Me dá. Yeah! Uhul! Você é o melhor, Escotezinho! Só não se atrasa, tá bom? Tanto faz. Você tá... Você é um delicuetezinho, Escote. Eu amo isso em você. Você tá um filme exterioso. Eu amo isso. Eu amo o jeito que você não liga pra nada. O olhar penetrante que você dá em todos. Você é meu tipo de homem ideal. Calma, eu posso esperar pra hoje à noite e... Hã? Scott? Por favor, não me deixa sozinho nessa festa. É, me perdoe, velho amigo. Eu vou sacrificar você para os deuses do Halloween para hoje à noite. Bom, é tudo ou nada. Só acho que meu ursinho não pensa que nem eu. É, até que tá bom. Tanto faz. Ursinho, você foi um péssimo amigo. Hã? Por que eles estão vestindo assim? O quê? É... Oi? Ah, Júlio, o que você tá vestindo? É que essa brosa me disse que era uma festa de Halloween. Ah, ela disse... Essa fantasia custou a vida do Hans. Você matou um cara? É, eu sacrificei meu ursinho de pelúcia. Ah, vamos nessa. Ah, vocês vieram. Se divirtam, tá bom. Se divirtam, tá bom. O que vocês querem dizer? Eu disse que era uma festa de gala. Mas você disse isso pra todo mundo. Não disse. Scott, onde você vai? Agora a conversa já ficou divertida. Todo mundo, cala a boca! Eu te odeio, Júlio! E aí? Como você tá? Você vai ficar resfriada. Mas quer saber? Vamos acabar com essa festinha. Pode chamar um táxi? Aham. Ah, falando no diabo. Ah, vamos lá, Júlio. Me explica por que você invadiu a minha casa de novo. Porque a gente teve vontade. Fala aí, Júlio, não é? Júlio? Ah, desculpa. O quê? É que eu tô um pouco cansada. Certo, vai descansar então. A gente vai estar no quarto ali do lado. Aí, espera um pouco. Ela também tá andando em cima dele. Você ouviu? Eles dormiram juntos. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? É que eu fiz de errado? Um recado. Bom dia, Júlio. Eu deixei comida pra você na geladeira. Tenta não comer tudo de uma vez. Conseguimos um dia de folga da escola pra você. E pode ficar tranquilo e não deixem eles te atingirem. Eles realmente são especiais. Cadê as minhas roupas? Cadê as minhas roupas? Você tá pronta, Júlio? Júlio não faz balé, ela. Ah, é... Posso te perguntar uma coisa, Jane? A gente já teve prova de que a Júlio fez... Você sabe. Nenhuma prova concreta. Nenhuma. Então a gente faz bullying com ela sem motivo nenhum. Por que você tá aqui? Não torceu a perna o suficiente? Como você tem coragem de mostrar sua cara na escola? Vai mostrar essa sua cara feia em outro lugar. Bom, a gente não tem muito o que fazer agora. Já acabou? Você tá legal? Júlio? Não, é a Jasmine. Ah. Tanto faz. Por que tinha que ser ela? O que ela tem que eu não tenho? Ih, minha filha, muita coisa. Tipo o quê? Para de se esquivar da pergunta. Você não merece uma resposta. Cala a boca, menina. Sai daqui. Eu posso trazer a Hannah de volta pra você. Fica longe do Scotty, sabrosa. Fica longe do Scotty, sabrosa. Ela é tão bonita. Só pode ser... E tipo, levou muito tempo pra ele confiar em alguém além de mim. Desde que ele foi traído. Ela deve ser muito importante. Mas, que sentimento estranho. Júlio? 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 Bom dia, Jane. Me desculpa. Eu não queria dizer aquelas coisas horríveis que eu te disse. Tá tudo bem, Jane. Peraí. A Ella não costuma ficar com você? Ela foi transferida pra escola Maple Tree. Então, você quer ficar com a gente? Quem é a gente? Sou eu, o Scotty e o John. Ah, hum. Eu não quero morrer, então eu acho que passo. Se divirta com a Ella. Aconteceu alguma coisa ontem que eu não saiba. E aí? É, Scotty? Ah, desculpa. O que você falou? Sabrosa. Ai, sua porta estúpida. Abre logo. Ai, abre logo. Então é por isso que ele gosta dela. Ei, você pode me ajudar a abrir isso aqui? Acha que consegue me ajudar? É sabrosa? Ah, sim, é claro. Elas são tão parecidas. Mas a Hannah é mil vezes melhor. Não conheço nada melhor. Eu achei que eram a mesma pessoa. Você por acaso é idiota? Sua chave tá quebrada. Ela definitivamente não. Mas se eu estiver certa... Ele só gosta dela porque... Ela lembra ele da Hannah. Julie é tão burra. E eu sei exatamente como trazer ela de volta. É, obrigada por nada. Você tá bem? É, eu tô sim. Só tava pensando. Sobre o quê? Nada é importante. Vem, eu quero te mostrar uma coisa. Mas a gente tá no meio da aula. Você é muito certinha, garota. Vem cá comigo. Espera, Scott. Antes... Ei, aonde a gente vai? Eu tenho que agir rápido. Ele tava segurando a minha mão tão forte. Eu não vou deixar essa garota atrapalhar o meu plano. O que que ela tá fazendo agora? Nossa. Esse lugar é muito lindo. Mas, por que a gente tá aqui? É que você parecia meio ansiosa. E eu espero que isso ajude. E isso ajudou? Ajudou muito. Obrigada. Eu ando tendo alguns problemas recentemente. Obrigada por me mostrar esse lugar. Ah, sem problema. Droga. Eu perdi ela. Oi, sou eu. Eu preciso de ajuda. Você acha que consegue voar pra Inglaterra hoje à noite? Oi. Você voltou É bom estar de volta Ai, droga John Por que é que você tá aqui? Você sabe onde o Scott está? Ei, o que foi? O que aconteceu, cara? Ela... voltou Quem? Bom dia, gente Vocês sentiram a minha falta? Por que você voltou? Porque eu senti sua falta, Scott E você é? Eu sou a Hannah E quem seria você? Um clone meu? Scott, você não tá saindo com essa menina Só porque ela se parece comigo, né? Para de se elogiar Ela é minha amiga Porque é uma pessoa decente Diferente de alguém que eu conheço Tem culpa nos olhos dele Ai, Scott Você era um cara tão legal Como mudou tanto? Julie, certo? Sim Então essa é a garota que a sabrosa quer que eu me livre? Posso falar com você rapidinho? Pode ser, mas não vai ser aqui Vamos começar no campo, então Toma cuidado Eu já volto E aí, o que foi? Eu gostaria de te perguntar uma coisa Eu acho que você tem ciência do que aconteceu comigo e com Scott E eu me sinto horrível por conta disso Eu disse pro Kate que eu não gostava dele Mas ele não queria me deixar, entende? Hum, entendo Entra direto ao ponto Eu quero ser sua amiga E também eu quero uma chance Pra poder me desculpar E talvez eu voltar com o Scott Eu amo ele Tá tudo bem pra você? Você não liga, né? Quer dizer Você não tá me namorando exatamente com ele, né? É Eu não tô Isso foi fácil Ai meu Deus, você tá bem? Não foi algo que eu disse, foi? Eu não sei porque eu tô chorando Vamos sair depois da escola, tá? Isso vai te animar um pouco, tá bom? Além do mais Nós somos amigas agora É Bobinha Tudo que eu tenho que fazer É ganhar a confiança dela Ela é horrível É, a gente sabe O que que foi? Fala Hein? Aí Ela saiu daqui chorando Eu te contei sobre a minha festa de gala Ah Oi, Scott O que? Você sabe quem eu sou? Eu não ligo pra quem você é Você não é nada pra mim, entendeu, garota? Essa é a pior coisa que você já fez, sabrosa Nunca mais apareça na minha frente de novo E Hannah, volta pra China e nunca mais sai de lá Eu nunca acharia a Julie parecida com alguém como você Eu não vou largar do seu pé tão cedo, Julie Eu sou a Hannah e quem deveria ser? Meu clone? Ei, Julie Isso é tudo o que eu sou? Um clone? É verdade, eu admito Você me lembra muito a Hannah Mas A única razão pra eu ter te visto por esse lado É porque eu tenho medo de te perder também O que você acha da gente sair daqui e limpar esse rostinho seu? Eu sinto muito por esse mal entendido Vamos lá então Ei, Jane Você viu a Julie e o Scott? Não, desculpa Certo Obrigado mesmo assim Ele falou comigo E aí Cadê a Julie? Ela tá lá dentro faz uns 20 minutos, cara Vamos nessa O pai do Kate é podre de rico O Scott só poderia me dar atenção O John é bonito e maduro Mas é a única coisa que eu vejo nele O Kate é tipo o meu Sugar Daddy Mas o Scott ia me ter e cuidar de mim Isso é horrível Tenho certeza que a Jane da sala C gosta muito do John Eca Ela é muita criança pra ficar com ele Continua sonhando, minha filha Quer saber de uma coisa? Talvez você deveria se ajudar ela É, e eu sei exatamente como Você é incrível, Hannah Ah, Jane? Ah, hum, sim É, você tá bem? Então tudo bem Julie, você se esqueceu que a gente ia sair depois da escola ontem? Não, eu só não queria mesmo Ah, Jane Eu não tinha de visto aí Você ouviu os boatos sobre você? Hannah, você não entendeu ainda Ninguém te quer aqui O Kate quer? Parando pra pensar agora Você não era ex dele? Ele traiu você Mas você provavelmente ainda sente falta dele Não é? Nunca mais me fale o nome daquele idiota de novo Julie Você tá bem? Uhum Ela me jogou no chão Então quer dizer que você provocou ela O que você tá fazendo aqui ainda, garota? Eu tô me sentindo mal Isso é normal, mas Me promete que você não vai mais fazer isso? Eu acho que eu só não quero que ela vire alguém como eu Eu prometo Quem sabe onde ela estaria agora se eu nunca tivesse aparecido Olha, a aula começou meia hora atrás Cadê a Julie? Ei Por que você beliscou o meu pescoço? Uma tatuagem? Boa sorte com o John Sua delinquente Tá tudo bem? Peraí, a Hannah Beijou o seu pescoço? Ela beliscou o meu pescoço muito forte e saiu daqui rindo com a sabrosa Isso é o máximo que eu posso fazer agora Essa Hannah É a mesma Hannah daquela foto? Então, bora lá com os meninos? De novo Eu achei que tinha parado Me desculpa, mãe Me dá isso aqui Ah, cara Tá ficando muito quente aqui, né? Posso ir primeiro? Por que você tá tentando me seduzir? Sai daqui O que foi? Tá funcionando? O que é isso, John? Sai daqui, cara Me deixa Você é maluca E todos saúdem o novo casal Acala sua boca, cara Bom, pelo menos isso eu tivesse parado de fumar Delinquente 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 Vocês não deveriam estar beijando os seus namorados no banheiro, não? Você é idiota Obrigada por aquilo Tá tranquilo Ei, Scott Devolve o meu telefone Você não tem que ir pra sala, não? Para de tirar foto com a minha câmera É meu Oi, Julie Ai, dá o pé daqui O seu príncipe não tá aqui pra salvar a donzela em perigo? É assim que eu gosto Me promete que você não vai fazer mais isso Me perdoe, Scott Julie Isso é um problema Ah, que garota estúpida Eu só não quero que ela vire uma pessoa como eu Eu prometo Oi, gente Bom dia Ah, você quebrou a sua promessa Eu tive que quebrar Ele tava tentando me tocar Me desculpa Se você tivesse me chamado Eu teria te chamado Sua babaca Eu quero sair Ele vai achar que eu sou uma delinquente Ei, você tá bem, Jane? Me ajuda Ok, tá tudo bem Eu vou te ajudar Mas você tem que se acalmar Mas para de xilique, tá? É estranho Pasta de dente funciona muito bem Mas vai levar um ou dois dias pra sumir Eu não tenho um ou dois dias Agora fica quieta Mas essa escova já esteve por toda a sua boca Para de reclamar Ei, volta aqui Aí, você quase esbarrou em mim Tá tudo bem? Aham Você é fofa, Jane Aham Isso é um beijo? Não Então o que é isso exatamente? Você quer um beijo? E aí? Ele tava lá E perguntou se eu queria um Certo Agora me fale numa língua Que eu consiga entender E aí? Ah, oi Onde você estava? O John tava na quadra E eu tava esperando ele Oi, Jane Desculpa por hoje mais cedo Será que você pode me perdoar? Ei, o que foi que você fez com o meu bebê? É, eu posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa Por que você namorou a Hannah? Se isso for muito pessoal Não precisa, tá? Interessada? É, talvez Ela era parecida com você Antes de virar essa otária Eu entendo É que eu vi uma foto de vocês três Parecia recente É a única foto que temos Mas isso é história pra outro dia A partir de agora Não pensa mais nisso, beleza? Eu não devia ter feito ele lembrar disso Alô? E aí, Julie? Ah, como você tá, Jane? Você quer sair? Eu tô muito no tédio Ah, claro Ótimo Te encontro no parque Perto da escola Tá bom Te vejo lá, então É, o que que eu visto agora? Isso serve Julie Julie Você tá tão linda Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar Vem cá Então, o que que era, Jane? Eu tenho um crush gigante no John Ah, é? Como que eu nunca percebi? Me ajuda Tá bom Obrigada Mas só se você fizer meu dever de casa essa semana Tá Eu já tenho algumas ideias do que fazer Como? Bem, eu achei por vocês dois já tem um tempinho Então, isso não vai dar errado Se eu não vou ficar em um estado muito grande de tristeza Eu já tenho um tempinho 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 Talvez eu deva ligar pra ele Qual é? Atende Eu espero que ele esteja bem Ele ignorou a sua ligação? Sim Eu achava que ele gostava de você Olá? Ei, você! Como o Owl é ignorar as ligações da Jane? Eu tava dormindo Mentiroso! Onde você se meteu ontem, hein? Isso é terrível, cara É, você tava tendo uma overdose Isso faz mal pra saúde, Scott Você sabe disso Matar pessoas inocentes também Eu não mato gente, Scott Como... como você pode achar isso? Ah, tanto faz Embraça o seu celular aí, vai Você tem o seu Ele quebrou O que você vai fazer? O que você fez? Você vai descobrir Ai, o meu chip tá desmoronando Mas eu não vou desistir A Julie, o que você tá fazendo? Ah, oi A Julie não tá com você? Julie? Esquece Então, como é que você tá? Scott Scott Do que você tá rindo? Ai O que? Nada não, amor Ai, eu sinto muito Hanna Oi Oi O que que ele fez agora? Ele é... Sabrosa Ah! Scott, eu... Você tirou ela de mim Ai, depois deixa ela pra lá Você tem problema, Kate? Não faz isso comigo, seu idiota Ele tá tão... Diferente Foi eu quem fiz isso? Ei, Scott Você tá bem? Eu estou sim Ela vai ser um problemão Tem certeza que está tudo bem pra você? Quer dizer, matar a aula não é algo legal Eu sei que você tem um crush em mim, Jane Mentira! Quem foi que te contou isso? Divirta-se com o Scott, Julie Eu te amo, Jane Você quer sair comigo? Tá bom, certo Mas não é como se eu quisesse alguma coisa assim Hm? Jane? John? Cadê eles? Ah, eu não sei Deixa eu ligar aqui pra eles então Se você quer Ha 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 Eu tô feliz que tudo deu certo com eles Ah Ele parece agitado É Scott? Ah, oi Eu tava pensando Vamos lá Os pombinhos já foram pra sala Você quer segurar minha mão Ou alguma coisa assim? O quê? Ah, sai fora Por que você acha que eu gostaria de... Ah? Vai me levar pra sala ou não? Vai você sozinho E não se atrase Ha 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 Scott O que você pensa que... Você se atrasa e ainda atrapalha a aula O que a gente vai ter que fazer com você, Julie? Aí, irmão Não toque em alguém se você tá namorando Não era isso que eu queria, Scott Ei, ei Esse não é o ponto, amigão Você tá desrespeitando a sua namorada Não faça nenhuma cagada, tá? Tá bom Você tá bem? É claro É claro Porque eu não estaria Ah, e quando eles saírem Você quer ir pra minha casa? Claro, mas e os seus pais? É, o que que tem? Não é como se a gente fosse fazer algo inapropriado Ah, eu quis dizer se eles vão permitir que eu vá pra casa deles É isso, sua louca Calma lá, minha mãe foi viajar pra América E o seu pai? Eu acho que ele não ligaria Como assim? Meu pai tá morto Ele morreu tem uns dois dias Tudo bem, então eu vou Me passa o seu endereço? Te vejo depois da escola, então Uhum Eu não entendo porque o John gosta tanto dela Por que ele quer sair comigo se ele gosta dela? Ela é tão amiga deles Vamos pra minha casa primeiro? É que eu preciso me trocar Tá bom Não vai tentar segurar na minha mão? Você toma banho e toca o seu corpo com essa mão Ah, vou levar isso como um sim, então Scott, volta aqui Eles nem saíram e eu tô com ciúmes Isso não é legal De qualquer forma, você gosta de mim Você é detestável Vamos entrar logo Troca Bom, o senhor detestável vai se trocar Não vai pro quarto sem que eu te chame, beleza? Como se eu tivesse interessado em ver você assim Ah, ótimo então Idiota É, ô Julie, vem aqui rapidinho Tô indo O que aconteceu? É, porque o seu cabelo tá molhado E por que você tá sem camisa? Deixa a toalha, deixa a toalha Por quê? Ah, qual é? Eu tô no tédio Não Eu vou beijar você Ai, você é estranho Eu só tô te provocando, sua idiota Agora você pode sair que eu vou me trocar A menos que você queira assistir Agora quem tocou meu corpo foi você O pai é que ganhou Imbécil E aí, você tá pronto? Você não vai nem olhar pra mim? O que essa gatinha tá fazendo? Chamando um táxi? Ei, qual é a sua? Espera Táxi É, o que foi? Nada não Isso é tão desconfortável Será que eu pergunto pra ele? John Você gosta da Julie? Hum Eu já vou indo Sinta-se em casa Acho que isso foi um sim Mas eu já esperava Obrigada Sinta-se em casa Isso significa que eu posso dormir com você? Ela não disse não Ela parece despreocupada a todo momento Aqui Olha ela Já lascou uma mordida no biscoito A bugenta Como você pegou isso? Eu tenho meus truques O que é isso que você tá vestindo? Roupas Eu não gostei nem um pouco delas Tira É, você é um sem vergonha, sabia? Eu tô brincando Seu pé é bonito Peraí Ei, mas Gachá nem tem pé Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Tchau 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 Tchau